Essa dica é insana mano, então se puder fortalece aí, deixa o likezão e é nós hein, ó, dica de revisão em cubo de freehub hein galera, dica insana aí ó, com ferramentas caseiras, com certeza vai te ajudar demais ó, primeiro passo, tira aqui as blindagens se caso tiver aí o cubo, depois você tira a blocagem, na verdade primeiro lugar é essa blocagem aí que precisa tirar, aí agora você precisa criar uma ferramenta igual essa daqui se caso você não tiver né, que é a chave de cone, aquilo ali é uma chave de apoio e sem ela a gente não consegue abrir o cubo galera, até consegue mas com certeza termina marcando, lá a gente vai usar ela só como apoio, só para segurar a porca e a gente poder fazer o destravamento aqui ó, para a gente poder dar manutenção na roda, esse travamento ele é importante galera, para que a roda não fique abrindo o jogo, não trave a roda ou não comprometa a sua segurança né, fica um trampo mais firme, então tira ali tudo na ordem mano, porca direita, porca esquerda, parte de cima, parte de baixo, só identificar o lado direito e o lado esquerdo ali, tudo certo, você não vai ter dor de cabeça, finalizando, tirou tudo aqui, normalmente a maioria dos cubos traseiros, a manutenção mais fácil dele é do lado esquerdo tá, então sempre aqui ó, já estou tirando as bolinhas de um lado também, guardando o lado das bolinhas galera, isso influencia também viu, as vezes tem bolinha que é maior, menor, então guarda sempre os lados aí, aqui eu não vou tirar as blindagem, porque essas blindagem é um pouco chato, se caso você tirar e você machucar ela, você vai ter dificuldade para montar e pode ficar fazendo barulho, então dá uma limpeza insana velho, limpa de verdade isso aí, com certeza vai ficar top, aí para finalizar coloca uma graxinha insana ali na base inteira ó, forrando tudo de graxa, porque aquela graxa ali vai suportar nós aqui ó, afixar as bolinhas soltas lá, então coloca todas as bolinhas ali, tudo certinho, passa mais um pouco de graxa e repete o mesmo processo do outro lado, já coloca as bolinhas finalizando, colocando aí o cone de volta e colocando as porcas e contra as porcas no sentido que ao contrário do que você tirou, certo? Aí você dá uma encostadinha e deixa com um leve jogo, tá? Esse segredo aqui é um pouquinho chato, mas com certeza você vai entender, só dá uma encostadinha ali, não precisa deixar sem jogo nesse momento, monta tudo de novo, aí agora a gente vai fazer aquele processo lá de novo do travamento, esse travamento já falei para vocês que ele é fundamental, não tem como dar manutenção com ele, então a gente precisa achar ali ó, entre o livre máximo sem jogo e entre o aperto, é nesse meio campo aí que a gente precisa encontrar para fazer o travamento do eixo, aí a gente fazendo o travamento nesse ponto mano, fica top ali ó, eu dei uma encostadinha de leve, simples só para as duas porcas ficarem de boa e usei um alicate para segurar o outro eixo e aqui ó, eu vou segurando uma porca e vou girando com a outra ali, isso aqui galera, eu estou fazendo com alicate que é para você fazer aí na sua casa, o certo é que eu uso morsa, outras ferramentas, entendeu? Então aqui ó, eu estou jogando todo o conjunto de bem pouco mesmo rapa, bem pouco, tá vendo? Eu já tenho uma certa experiência às vezes, esse não é o jeito que eu faço né, é o jeito que provavelmente para vocês aí para ficar fácil, então aqui ó, eu vou encostando até até sumir o jogo, sumir o jogo, aí eu faço o travamento da porca, se caso ficou com folga ou ficou apertado, aí você refaz esse processo aí de novo e faz o travamento da porca a hora que fica assim ó, mequizada, livre e sem jogo, demorou? Deixa o like, fortalece, compartilhando e tem nosso curso aí, mecânicos de bike, tamo junto rapa, saúde e sucesso para nós!